E o meu pai que fez um fogão caseiro com a panela que a cliente iria jogar fora E aproveita e pega essa dica pra você também economizar na sua casa Pra começar já fiz a marcação onde vou fazer a porta do novo fogão E aproveitei e já marquei os furos da dobradice do ferrulho E para fazer esses furos estou utilizando uma broca 316 Que já tem a espessura exata dos arribites que vou utilizar Então eu coloquei um disco para ferro na lixadeira E comecei a cortar exatamente nas marcações para fazer a nossa porta E depois de cortada venho com os arribites prendendo toda a estrutura na drobadiça E também faço a instalação do ferrulho E para fazer os pezinhos do nosso fogão portátil Cortei 3 pedaços de uma barra roscada e fiz 3 furos no fundo da panela E foi só encaixar e apertar os parafusos E para fazer o apoio de panela só parafusei 4 mãos francesas na parte de cima E ainda fiz uma pintura na cor dourada para ficar a cara da riqueza Do jeito que a nossa cliente gosta E eu coloquei o nosso fogão em ação E aproveite e deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para o que você achou dessa ideia Tchau! Tchau, tchau.